A manobra da quiropraxia, a primeira manobra vai ser o sacro, onde a gente vai aliviar aqui essa lombar que tá incomodando, né, Gi? Vamos virar de ladinho, de lado de cá. Na colinha aqui, perninha retinha. Sentiu, Gi? Não, senti. Vamos aliviar. Barriguinha pra baixo, Gi. A gente vai fazer agora a técnica da torácica, um, dois, três, onde a gente tira a pressão dessa região da torácica. Olha aqui, pessoal, já alinhou os pezinhos da Gi e o quadril dela já abaixou. Isso ela já vai sentir na hora que ela levantar, que já a pressão saiu. Vamos lá, respira, solta, respira, solta, mais uma, solta. Essa que a gente vai fazer agora, ela é a da cervical, né? A gente vai pegar aquelas vértebras da C3 até a C7. Às vezes, em alguns casos, pega todas. Relaxa. 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 Vamos, vamos ficar de barriguinho para cima. Aqui é verde, espira. Transforma. Você vai segurar para mim aqui nessa marca que eu vou puxar o talos do pé. Onde vai alinhar. Relaxa e solta bem a perna. A gente vai fazer a rotação dessa tábua aqui para dar uma liberada. Solta e relaxa. Estava precisando né. Aqui também. Vamos dar aquela soltada. Vou fazer uma coluna. A coluna. Sente arrumar né. Eu sinto também a coxa. A coxa né. Claro. Posterior né. Posterior né. Da viagem. Vamos. Pra cá onde. Tá correndo. Acaba dirigindo um pouquinho. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Eu não tenho que pegar a estrada de novo. Que incomoda mais né. Hum. Essa daí não sei. É. Não deu mais. Pronto. Relaxa e solta. Máximo. A pressão. Dá uma pressãozinha aqui para liberar. Tá bom. Só de ter liberado. Tava preso. Tava. Tava. Só flexibilidade. Mobilidade já. Já mudou. Não tinha liberado do lado. Tá bom. Pra aliviar essa dor. Tá te incomodando. Já melhorou né. E isso. Agora você vai ficar de ladinho. Pra mim. A gente vai fazer a lombar lateral. A gente vai dar uma aliviada aqui na lombar. Tá. Um braço assim aqui. Pode firmar aqui o brazinho. Vem cá pra cá um pouquinho do quadril. Essa perna reta. Vamos do outro lado. Sentiu? A gente vai ficar de barriguinha para cima. Tá ferro, né? Vamos ficar de barriguinha pra cima. Pode colocar o bracinho assim? Porque pode pegar o bracinho à vontade, tá? Essa região que eu vou mexer agora, pessoal, é a cervical. Onde as pessoas têm muita tensão devido ao trabalho, rotina, estresse, né? E pra gente executar uma manobra ótima aqui, a gente vai dar aquela soltada, beleza? Pode ficar tranquila, Gi. Aqui incomoda? E aqui? Incomoda, mas não tanto, né? Aqui incomoda mais, né? Uhum. Ah, mas queira. A cabeça tá bem inflamada? Uhum. Vamos ver com a outra aqui. Uhum. Uhum. Ai.. ai.. Nossa carinha.. esteve cortado o vídeo.. Pode ficar tranquila.. Deita.. respira.. solta.. Deita.. Vamos mais uma.. respira.. solta.. enche mais uma.. Deita.. Deita.. Como esta agora? Nossa.. Está leve? Não.. meu Deus.. E aqui? Eu também.. Isso.. Por que é muito importante.. Quando a gente está mexendo o pescoço.. Dar essa soltada? Porque a pessoa chega tensa para a gente.. Então a gente tem que passar segurança para ela.. Aliviar essa dor dela.. Por isso que a manobra saiu com excelência.. Agora a gente vai fazer costela alta.. Costela baixa.. São aquelas que a gente.. Vamos ver se não deixou nada para trás.. Tá bom? Vamos cruzar o braço assim.. Tá? Isso.. Ó.. Esse aqui.. Vai aqui.. E esse aqui.. Formato V.. Um pouquinho.. Deixa eu tirar.. Respira.. Solta.. Eita.. Não pode sair.. Pronto.. 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 Você tira.. Aqui.. Olha.. Você vai relaxar o bracinho.. Aqui.. A gente vai dar mobilidade para esse ombro.. Tá bom? Põe aqui atrás dele.. Aqui é.. A mãozinha.. Aqui é real.. A gente deixa.. A vontade.. Respira.. 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 Isso.. Agora esse aqui.. Vai descansar.. E esse aqui vai para o pescoço.. Isso.. Isso.. Tá bom? A mãozinha.. Tá bom.. Tá bom.. Tá bom.. Tudo travado.. Agora você vai sentar de lado.. Para mim.. Por favor.. Vai relaxar seus dedos.. Aqui atrás da cabeça.. Aqui.. Deixa eu te ajudar.. Isso.. Aqui.. Aqui no bracinho gostoso.. Pode soltar.. Agora vamos levantar.. Você vai falar.. Como é que você está se sentindo.. Vamos fazer uns testes aqui.. Mexe bem o pescoço.. Ombro.. Dá aquele reboladinho.. Alivia muito.. Na hora.. Como é que você está se sentindo.. Melhor.. Melhor.. Sem dúvida.. Aqui.. A coluna.. O pescoço.. Tinha algum momento que estava te impossibilitando de fazer.. Não.. Tentar tocar.. As pontinhas.. Não.. Na hora que eu ia pô.. Pegar um chinelo.. Eu já estava descendo.. Não.. Parecendo a velha da praça nossa.. Mas agora está ótimo.. Muito obrigada.. Outro..